Patrocinado pela Spin Master Sim, legal! O Chase está no caso! Patrulha Canina está em alta! Ah, hein? Ah não, a cidade está em perigo! Há um meteoro a chegar na cidade! Skye, vai e destrói! Ok Chase, vou tentar o meu melhor! Hummm... Oh, oh, piu, piu, piu! O meteorito é muito grande! Mina de poder! Oh não! Os fragmentos foram para todo lado! Um golpe no fluxo da água, mais um golpe nos barcos, e o terceiro golpe nas placas de eletricidade! A cidade está em perigo! O meteoro atingiu a estrada! O ônibus colar está preso no buraco! O Rider está em perigo! Não vamos desistir tão facilmente! Cachorrinhos, entrem nos vossos veículos! Nenhum trabalho é muito grande, nenhum cachorrinho é muito pequeno! Muito bem, vamos! Os cachorrinhos estão prontos para a ação! Vamos salvar a cidade! Vamos! Vamos! Vamos proteger a cidade da aventura! Kai, pronta pra voar! Vou dar tudo o que eu tenho! Vejo que a barragem está danificada! Ah, não! As pessoas vieram para o telhado do edifício! Precisamos salvá-los! Vamos! Os cachorrinhos estão prontos para a ação! Rock! Vamos rock and roll! A barragem está quebrada! Precisamos consertá-la! Ok! Vamos consertá-la! Rubble, a dobrar! Legal! Consertá-los a barragem! Há pessoas no topo do edifício! Socorro! Socorro! Salve o gato Marshall! Estou pronto para o resgate quente! Nós vamos salvá-lo! Hum! Socorro! Há um incêndio! Vamos salvar as pessoas da cidade da aventura! Vamos levar um por um! Obrigado! Obrigado! Tudo bem! Todas as pessoas estão salvas! Agora vamos salvar os barcos! Vamos mergulhar! Eu ajudo você! E eu ajudo você também! Prepare-se, prepare-se! Molhe-se! Vou dar tudo o que eu tenho! O meteorito destruiu a usina! A eletricidade sai da cidade! Não se preocupe! Eu trato disso! Ok! Estou pronto para a luta! Estou pronto para o resgate escaldante! Não importa o que vamos consertar! O que aconteceu aqui? Oh! A eletricidade está quebrada! Legal! Agora temos luz na cidade! Vou voltar atrás! Socorro, cachorrinho! Socorro! Não se preocupe, Ryder! Vou ajudar você neste momento! Aqui! O Chase está no caso! Obrigado, Chase! Agora estou a salvo! Agora temos de consertar a estrada! Vamos rock and roll! Puppy Power ativado! Agora o ônibus pode voltar! Tudo bem! Hora de limpar essa bagunça! Vou limpar tudo! Vou reciclar o lixo! Não o perca! Reutilize-o! O Chase está no caso! Trouble a dobrar! Estou animado! Verde significa ir! Sim, senhor! Vou dar tudo o que eu tenho! Chris, salvamos a cidade mais chinko! Bom trabalho, cachorrinhos! Ei, o que aconteceu aqui? Nananá, nananá, o que brilha ali? O que é esse cristal mágico? É um pedaço do meteoro! Oh, não! O que se passa comigo? Estou ficando maior! Sim, isso é bom! Mas vou ficar mais forte! Estou ficando mais forte que os edifícios! Agora toda a cidade será minha! Ninguém pode me parar agora! Nem mesmo esses cachorrinhos irritantes! Oh, meu Deus! O prefeito Undinga ficou maior! É, aí estão vocês! Vocês não vão escapar de mim! São maiores que todos os edifícios da cidade! Oh, não! A cidade está em perigo! Chris, precisamos de brinquedos maiores! Vamos à mamãe! Mamãe, vai ajudar-me! Oh, uau! Legal! Mamãe, mamãe! Precisamos de brinquedos maiores! Claro! Chase, Mighty Transforming Cruiser! E Skye, Mighty Movie Jet! Ufa! Espero que esses possam ajudar! Uau! Obrigado, mamãe! Ok! Vamos, vamos, vamos lá! Ufa! Chris, olha o que eu tenho! Isso é pra você! E isso é pra mim! Que não é que os brinquedos tão grandes? Eu vou governar esta cidade! Ha, ha, ha! Ok, Undinga! Vou pegar você! O Chase está no caso! Vamos salvar a cidade! Aventura, Patrulha Canina! Ha! Falhou! Não vai te ajudar! Sou muito forte! Patrulha Canina! Está pronta pra ação! Ah, não! O que se passa? Ah! Não, eles me pegaram na rede! Já o apanhamos, Prefeito Undinga! Agora não vai escapar! Ah, não! Estou pequeno de novo! O que vai fazer agora, Prefeito Undinga? Desculpem, cachorrinhos! Não vão continuar a fazê-lo, prometo! Sim, conseguimos! Espere! Ei! Oh! Ai! Oh! Rapazes, vamos! É hora do filme! Sim, vamos lá! Eu gosto de filmes! Vamos, meninos! Vamos, meninos! Saiam! Sentem-se! Está na hora do filme, olha! Oba! Quando você vai contra um de nós, você vai contra todos nós! Vamos! Agora que nós estamos super... Eu nunca vou dormir! Bem, você provavelmente está mais cansado do que você... Você gosta? Sim, mamãe! Salvou a cidade! O trabalho em equipe é sempre melhor! Sim! Ai, muito legal! Obrigada, Spin Master, por nos patrocinar e nos ajudar a criar este vídeo!